Fala meus camaradas, como vão? Mestre Pé de Vento aqui na voz, gravando para o canal do Telegram E o canal do Youtube, tá? Galera que quer aí do Youtube acessar o Telegram, link na descrição Camaradas do Telegram, acesse o canal do Youtube porque eu deixo conteúdos diariamente por lá Nesta fase pós-evento e tudo mais Gente, o que eu gostaria de saber mesmo na época em que eu estava travado na flexibilidade Olha, se alguém me contasse isso, se alguém com um grande referencial me dissesse Faça desta forma assim, eu acreditaria e acredito mesmo que eu teria evitado séries lesões Pelo que eu já passei em busca da abertura de pernas Primeiro, tá? Feito é melhor do que perfeito Muitas das vezes nós queremos chegar no resultado para ontem Nós queremos quantificar, mensurar ali a durabilidade do treino E a durabilidade da conquista E não é assim que a boca Gaguejou, perdeu Não é assim que a banda, não é a boca, tá? Não é assim que a banda toca, gente Quando se trata de flexibilidade São de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias Tá? Se alguém me contasse, na época eu estava travado Que eu precisaria destravar o corpo primeiro Me concentrar no micro e não no macro Num grande resultado Claro que nós sonhamos em ter abertura zero Ficamos lá, né? Mirando logo na abertura zero Mas se alguém me contasse Olha, melhora a sua mobilidade Trabalha esses alongamentos Foca em melhorar o seu quadril Gente, se alguém me contasse isso logo de cara Eu iria de uma forma mais concentrada Mais assegurado Se alguém me contasse também Que eu precisaria antes Antes, ter consciência corporal Tá? Isso E realmente eu entendesse o que é consciência corporal Não é só em falar não Tá? Porque é intuitivo o nosso corpo Contrair quando sente fortes dores Quando sente dores insuportáveis E aí é o risco da lesão Porque eu tô querendo ter sangue no olho E não é por aí o caminho, gente Esse não é o caminho saudável E aí se eu tivesse essa consciência corporal De ir aos poucos De respeitar o meu corpo Saber que o meu corpo também precisa de um tempo Pra se regenerar Pra surgir novas células mais resistentes Aumentar a elasticidade muscular Se eu soubesse de tudo isso antes, gente Pode ter certeza Que eu teria zerado da forma autêntica Com uma eficiência ainda melhor Porque é o que eu ensino Sabe? No canal do YouTube Eu falo muito isso no Telegram Entende, gente? Eu mostro isso pros meus alunos Eu corrijo isso dos meus alunos Porque quando nós desenvolvemos na autenticidade Controlando a zona do desconforto E jamais chegar na dor insuportável Isso daí é incrível, gente Isso é incrível Isso que eu gostaria de saber Na época que eu estava travado Porque eu zerei da primeira vez Aos 15 anos de idade Da forma intuitiva Alguém me forçando Alguém colocando a mão em mim E logo depois eu me machuquei Severamente Por ficar praticamente um ano parado E é aí que eu fui começar a falar Isso não tá certo Eu preciso fazer diferente Se eu quiser resultado Mas eu precisei penar muito E hoje, gente Com as informações que você tem A disponibilidade de conteúdo Que eu deixo pra você Sabe, uma playlist inteira O websérie Segredos da flexibilidade Essa playlist inteira aí Tem conteúdos Tem prática Pra você realmente Começar agora mesmo E tá lá no canal do Youtube Mas é isso Se você Tiver essa noção Do que é ter consciência corporal Do que é trabalhar no autêntico Isto é Sem aquecer o corpo Sem sentir dores suportáveis Sem que alguém coloque a mão em você E levando em consideração Uma prática de no máximo 15 minutos ao dia No mínimo 5, no máximo 15 Isso daí Gente Na minha época Lá atrás Que eu era travado Ia fazer uma diferença Muito grande Respeite O seu corpo E seja constante Tá aí o recado A hashtag A Zera é minha A Zera é sua E a Zera é nossa Uou! E a Zera é minha